Música Música E uma cruzada de Aragão Misturada com o chinu Fazer um goi ter um banho Pra tocar no suru Sapecava uma cordeira Sem escutar o zum zum Mas quando ele abria o peito Saçou e a brilha E a churru E a churru E a churru E a churru Música Esse gaiteiro que o falha dos lagos de la carinha E muito fã do meu bolo Dança e até ver o dia Tocando e cantando assim Ele arrumava a agonia E tanto ouvido cantar Peguei a mesma mania Música 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 Tchau, tchau.